Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai estar aqui conversando um pouco sobre obesidade infantil. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Eu que estou aí com um desafio imenso, né, de substituir a doutora Maria Auxiliadora. A gente acabou tendo um conflito de agenda com a comemoração do aniversário do Hospital Cacemes de Campo Grande aí, cinco anos hoje. E aí ela teve que comparecer lá como membro da diretoria executiva. Mas ela ficou com muita dor no coração de ter que adiar esse evento, essa conversa com vocês. E aí ela me pediu para estar aqui em nome dela, parabenizando e agradecendo muito a presença de todos vocês aqui. A gente fala um pouquinho de mim e aí eu vou apresentar um pouquinho as nossas convidadas hoje. Eu sou na Coordenação Estratégica de Assistência à Saúde da Cacemes. Sou a Nathalie e quando a doutora me incubiu de estar aqui para falar com vocês um pouco e ouvir muito de vocês sobre obesidade infantil, eu confesso até que eu fiquei assim, muito confortável, porque eu sou muito curiosa, né? Eu sou mãe de uma linda menininha, a Emily tem quatro anos, vai fazer cinco, daqui a uns dois meses. E assim, a maternidade para mim foi uma realização, né? Sempre fui muito curiosa nesse aspecto da nutrição. Eu, desde a minha gestação, sempre fui muito preocupada com a importância do aleitamento materno, né? E aí, quando a Emily nasceu, eu passei por vários desafios na amamentação, né? Assim como qualquer outra mãe, qualquer outra mulher. Mas eu persisti na amamentação porque eu sabia que aquilo realmente era o melhor para a minha filha, em termos de alimentação, né? O aleitamento exclusivo. Mas aqui, a doutora Protti aí pode falar melhor do que eu, desses benefícios do aleitamento materno, e como que ele é aí uma forte estratégia aí de prevenção da obesidade infantil, né, doutora? Doutora? Ah, também que tá mutado, doutora. Aê! Certo? Agora sim. Aí, boa noite, tudo bem? Tudo. Então, quero agradecer também a presença de todos vocês, em especial da doutora Fernanda, que veio nos prestigiar e nos informar do seu conhecimento, né? Falar um pouquinho sobre o aleitamento materno, né? Ele representa um fator de proteção contra a obesidade e o sobrepeso, e várias outras doenças, alergias, né? Lembrar que ele é indicado até o sexto mês, na forma exclusiva. Tem vários estudos falando que quando você faz essa amamentação exclusiva, quanto mais tempo, por mais tempo, né, que tem pessoal, tem mães que amamentam por quatro meses e não chega até o sexto mês, que quanto mais essa amamentação se estende, maior é a proteção dessas crianças, né, que vão se tornar adolescentes, 25% desses públicos que amamentam até o sexto mês, a chance da obesidade reduz em 25%, por quê? A obesidade não é só sobre o aleitamento materno, ele é multifatorial, tem várias causas, endócrina, nutricional, psicossocial, cultural, genética, então não é uma coisa única. A gente não consegue separar o aleitamento materno, ele vai ser responsável. Olha, se você mamar, lá no futuro você não vai ser obeso. Não, porque a partir do sexto mês que você tem a introdução alimentar, você pode ser, essa introdução alimentar, ela pode estar sendo feita de uma forma inadequada, tanto de quantidade como de qualidade. Então fica complicado falar que o aleitamento materno, ele vai dar conta disso tudo sozinho. Mas a gente sabe dos seus benefícios, de anticorpos, de proteínas, que existe no aleitamento materno, que sim, vão prevenir várias doenças e também a obesidade. Vou chamar a doutora Fernanda para falar um pouquinho para nós. Na verdade, a Lari, né, que vai falar um pouquinho da estatística, né, Fer? Melhor a Lari falar um pouquinho antes. Então tá, Lari, você. Oi, boa noite. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Então, a prevalência da obesidade, ela geralmente acontece mais ou menos... Dá um pouquinho, se apresenta. A Larissa é médica residente da Pediatra do KCM. Presidente da Pediatria do Estal KCM. Estou no R3. E eu fui convidada hoje para poder falar um pouquinho sobre a prevalência e o diagnóstico da obesidade. Então, a prevalência, ela é principalmente nos menores de 2 anos e na adolescência, né? É multifatorial, como a doutora Protti já falou. Esse número, ele vem aumentando exponencialmente. Acredita que nos últimos 10 anos aumentou cerca de 10 vezes o número da obesidade infantil. Principalmente nos últimos anos, com o início da pandemia. Esse número veio crescendo ainda mais, porque as crianças acabaram ficando mais sedentárias, mais sedentárias em casa, aumentou o uso de telas. Então, esse número aumentou ainda mais. Por isso, é tão importante, na consulta de acompanhamento de rotina, fazer uma anamnese bem feita desse paciente, dessa criança. Saber como que está a alimentação, quantidade, sobre a qualidade. Quando que foi introduzido o doce, o açúcar, essa alimentação da criança. Pesar, medir. E o diagnóstico é muito importante a gente ter as curvas da OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, ela fez umas curvas, onde ela coloca mais ou menos aonde a quantidade de crianças para aquela idade e deveria estar com aquele peso. Então, a gente calcula o índice de massa corporal da criança, com base na altura e no peso, e coloca nessas curvas. E aí, a gente vê mais ou menos aonde ela está, se essa prevalência está acima da média, ou se ela se encontra na média. E quando ela está ali acima da média, da maioria das crianças, já acende uma luzinha para poder encaminhar e acompanhar mais de perto essa criança quanto à obesidade. Ah, entendi. E, doutora, a senhora falou das estatísticas aí, realmente muito preocupantes. Aqui, assim, em relação, assim, você citou muito a pandemia. É uma coisa, assim, que realmente veio, a gente não esperava, né? De repente, as crianças, elas foram recolhidas aí, né? Para dentro de casa, ficaram muito mais tempo dentro de casa. Desenvolveram aí, não sei se, né? Foi só aqui em casa, acredito que não. Mas aí, uma ansiedade, assim, muito avassaladora, né? Aqui, né? Porque aí não pode sair, não pode ter contato, né? Quebrou um pouco desse convívio social, né? E aí, várias, né? A gente acaba descontando aí a ansiedade aí, um pouco na alimentação, e aí descuidando, realmente, né? Doutora Paula, nessa questão aí, doutora Paula, que é psicóloga, essa questão, assim, comportamental, assim, da família, ela pode intensificar ainda mais, né? Como é que a gente consegue lidar, né? Porque a gente ainda está em pandemia, né? Então, como que a gente consegue se ajustar? Como que a gente consegue aí, junto, trabalhar essa criança, né? Que a senhora pode aconselhar a gente? Boa noite, né? Sou Paula, sou psicóloga, sou especialista na psicoterapia da infância e adolescência. Em questão a esse comportamento dos pais, a gente pensa que nunca tem uma criança sem uma família, né? A gente nunca consegue tratar, nem aqui em psicoterapia, nem em qualquer outro aspecto, né? Da saúde, a gente consegue tratar a criança isolada, né? Então, se a gente vai cuidar da obesidade da criança, a gente precisa cuidar de toda a alimentação da família. A gente não consegue cobrar só da criança, esperar só da criança, né? Colocar uma Coca-Cola na mesa e esperar que ela não tome, né? Esperar que ela tenha essa autorregulação. Ainda não tem, né? A gente sabe, através de pesquisas, né? E entende que algumas pessoas, não só crianças obesas, têm uma dificuldade no controle inibitório, né? Isso já é algo que favorece a obesidade. Mas a criança, até pelo fator do próprio desenvolvimento, ela tem menos controle de impulso do que um adulto. Então, esperar que essa criança vá se autorregular, a gente não consegue, né? A gente vai fracassar, né? Se a gente esperar só isso dela, né? Então, a gente precisa fazer uma reeducação da família toda, né? De todo mundo, todo mundo. Talvez entrar no esporte, mudar a alimentação da casa, né? Porque é uma questão, né? Como vocês já falaram, é social, é cultural, né? De cada família, de cada... De cada população, né? O que vai comer, o que não vai. Aí, eu acho que a pandemia, eu, pelo menos, fiquei com essa sensação, assim. Ela não trouxe nada novo. Ela só intensificou aquilo que já tinha, né? Então, quem já comia mal, passou a comer, né? Piora um pouco. Quem comia bem, continua comendo, né? Então, eu acho que ela só vai intensificar aquilo que já tinha em todo mundo, né? Eu acho que é assim, talvez, que a família pode ajudar. A gente precisa, a gente como profissional de saúde, precisa colocar a família sempre no tratamento. Independente do que a gente vai tratar, né? De qual aspecto da saúde que a gente vai tratar. E essa aí, eu acho que é uma missão, aí, todos os dias, da doutora Eliana, né? Li, o que você vê no dia a dia do consultório aí, no atendimento aí das nossas crianças, na frente da coordenação do programa Crescendo Bem, tem você que idealizou, né? O programa, tenho certeza que foi aí dessa necessidade do dia a dia aí, do acompanhamento dessas crianças, né? Boa noite a todos. Realmente, eu quero agradecer a presença de todos. Eu sou nutricionista, atendo materno infantil, e na Cacemes coordeno, além de coordenar o setor de nutrição, eu coordeno esse programa, que é um programa que realmente é a menina dos meus olhos, porque brilha quando eu falo dele, porque é o público que eu atendo no dia a dia, é as dores que eu sinto no dia a dia. Então, é um programa que a gente lançou ele em 2018, em 2019 ele aconteceu com aulas de culinária para as crianças, atendimento nutricional, e quando chegou a pandemia a gente teve que dar uma paradinha, em alguns eventos, né? Nessas aulas, e o atendimento nutricional continuou. E com essa pandemia, com a novidade que a gente tem de atendimento online, tudo mais na plataforma online, aí eu pensei em fazer essa live, juntar profissionais de todas as áreas, porque a gente não faz o trabalho sozinho, a gente não consegue. O tratamento é exatamente como a doutora Paula falou, tem que ter o psicólogo, tem que ter a endocrinopediatra, a pediatra, a gente tem que ter o educador físico, então eu tentei colocar aqui e agradeço a cada um que aceitou o convite de estar aqui hoje, para falar desse tema que é tão importante, né? Que é tão relevante, que na pandemia a gente sentiu realmente o aumento. Assim como a doutora Paula falou, por mais que as pessoas já tinham esse hábito, a pandemia veio para intensificar. E as pessoas dão, assim, aquela, não sei falar desculpa, mas, assim, aquele motivo de falar, não posso mais sair, eu não posso interagir, eu não posso fazer atividade física. Então, as pessoas ficaram muito em casa, não puderam interagir, as crianças sentiram demais. Mas, eu acho, assim, elas também tiveram os pais ao lado, né? Então, acho que não tem de todo ruim essa pandemia de tanta... A gente tem que achar o lado bom também. Mas aumentou. A gente recebe muito no consultório casos de crianças que aumentaram o peso, porque parou de fazer atividade física, não vai para a escola mais, quer ficar só no celular ou no computador, jogando. Então, aumentou os casos de obesidade infantil. Então, a gente tem que cuidar, tem que trabalhar junto. Quando o pai chega para mim, eu falo, olha, não sou eu sozinha que vou fazer esse tratamento e de tal que deve ser feito. A equipe toda tem que estar trabalhando junto. Eu sempre falo, busque um psicólogo, busque um endócrino. Cada um tem um papel muito importante. E a alimentação é fundamental. Tudo que a gente vai em relação ao tratamento da obesidade, a alimentação é importante. Mas não tem como a gente fazer o tratamento. dessa criança, sem os pais participarem. E muitos chegam na consulta, ah, Leana, minha filha está acima do peso, ela não come bem, ela não come direito, não quer comer variedade de alimentos. Mas a gente precisa que os pais estejam integrados nesse tratamento. E eu sempre digo, a criança não faz dieta, a gente não pode passar isso para a criança, porque ela chega na consulta e pensa, nossa, ela vai tirar tudo de mim. ela vai falar que eu não posso comer um monte de coisa. E a gente mostra que não é assim. A família precisa estar junto. As pessoas, hoje, a gente come cada um um horário dentro de casa. E é tão importante os pais estarem, ter horário para todo mundo comer junto. Eu sempre digo que com a correria, a gente escolhe um horário do dia. Claro que deveria ser todas as refeições, mas se a gente conseguir uma, um almoço, uma janta, que a família esteja junto, faz toda a diferença. O momento da alimentação, ele deve ser um momento gostoso, um momento de comunhão com a família. Não tenso, de falar assim, não, não come tudo isso. Não, você não pode comer isso. Ou, ah, não repete, né? Come isso, come essa verdura, come essa salada. Não pode ser um momento tenso. E, geralmente, nos lares acontece muito isso, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de trazer aconchego para a criança nesse momento tão difícil, porque se ela chegou num peso que não está legal. E, muito importante, o quanto antes buscar ajuda. A gente tem que sempre buscar ajuda. Sentiu que a criança já não está num peso legal, assim como a Larissa, a doutora Larissa falou. Já viu aquela curva que não está fora do ideal. É bom a gente já acompanhar desde cedo. Qualquer alteração, já buscar ajuda. Porque a equipe tem todo esse trabalho. Quanto mais preventivo, melhor. Então, a gente atende no programa crianças de 7 a 14 anos, porque é a idade que a gente sente que tem uma grande prevalência. Mas se a criança com 5, 6, já começa, busque ajuda. Porque é o momento, quanto antes a gente identificar esse peso fora, é bom, sabe? É bom a gente já buscar ajuda. E integrar essa criança no tratamento, integrar ela no dia a dia da casa. Isso é tão importante de mostrar, levar ela para a feira, preparar os alimentos junto com ela. Isso faz uma total diferença, porque às vezes elas nem sabem quais são os legumes, quais são as frutas. E mais do que nunca, nós temos que ser exemplo. Os pais devem comer as frutas também, comer a salada. Então, esse é um desafio para a gente também, como pais. Então, a gente não pode exigir deles o que a gente também não faz. Então, a gente tem que, mais do que tudo, ser exemplo para eles. Então, o tratamento nutricional também vai muito além do que só um plano alimentar, porque a gente nem fala dieta. Até para não deixar essa criança já desde pequenininha com aquele pensamento. Puxa, eu preciso de dieta, eu preciso cuidar do meu corpo, mas de uma forma que seja negativa, né, doutora Paula? Eu acho que para o psicológico não é legal, né? É interessante o que você falou. Realmente, a criança, ela replica, né? Então, se ela não tiver um exemplo bom, né, dentro de casa, é muito difícil você impor aquilo, né? Porque ela vai olhar para você, mas a mamãe não come isso. Ah, mamãe toma refrigerante, por que eu não posso tomar? Né? Então, essa coisa do exemplo dentro de casa realmente é muito importante. Eu estava lendo, né, para falar com vocês, até queria saber mais da doutora Fernanda, eu li que a obesidade infantil, ela contribui aí para uma prevalência maior de alterações metabólicas aí na vida adulta. É isso mesmo, doutora? Oi, boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. Deixa eu me apresentar, então, eu sou a doutora Fernanda França, sou endocrinologista pediátrica. Minha formação é primeiro em pediatria, depois endocrinologia pediátrica, né? Existe essa área específica mesmo para atendimento da criança. muitas pessoas não sabem da especialidade, então, eu sempre gosto de me apresentar e falar. Então, eu sou pediatra em endocrinologista pediátrica, né? Então, hoje em dia, no meu consultório, eu atendo ainda como endocrinologista pediátrica somente. Então, imagine que eu recebo já ali o negócio quando já está feio mesmo. Porque, geralmente, tem mudado um pouco, mas muitas vezes o paciente acompanha ali com pediatra, é óbvio, ele tem essa formação, consegue fazer esse acompanhamento, como a Larissa falou, dentro da puricultura. É até importante, na verdade, que se faça um acompanhamento regular, porque daí há alterações, mesmo que ali no início o pediatra consegue observar e aí vai conseguir saber quando encaminhar. Mas também tem procura, recebido uma procura bem importante de demanda dos pais mesmo, né? Preocupado em relação ao peso, em relação a esse desenvolvimento da criança, né? Eu recebo muitas pessoas que vêm também já querendo ocupar alguma doença endocrinológica pela obesidade, né? Ai, doutora, eu tenho hipotiroidismo. É esse... Não, eu acho que ele tem hipotiroidismo. Certeza. Que na minha família tem um, dois, três casos de hipotiroidismo. É isso que está fazendo engordar. Mal sabe que o hipotiroidismo não é uma causa principal para a obesidade. Na verdade, ele faz edema, ele diminui o metabolismo, mas ele não é uma causa de obesidade, assim, tão prevalente como as pessoas acreditam ser. Ou alguma outra. Então, assim, mesmo 5% dos casos de obesidade são casos de obesidade que tem uma causa realmente endocrinológica, né? Então, há um distúrbio endocrinológico que vai causar obesidade. E o restante, então, 95%, é o que antigamente a gente falava de obesidade exógena, né? Obesidade adquirida. E hoje em dia a gente não fala mais isso, mas é uma obesidade que realmente por esse desbalanço energético aí. Realmente, em relação à pandemia, né? É um assunto, na verdade, a pandemia da obesidade é uma pandemia que já existe há muito tempo. Ela vem aumentando ao longo dos anos, principalmente porque o nosso estilo de vida foi modificado, né? Então, cada vez mais telas, cada vez menos atividades. Então, a criança, né? Cada vez mais parada, brincando menos na rua, igual há um tempo atrás a gente via. Hoje em dia não tem mais isso. Muito raramente a gente consegue ver. Então, é essa causa, a obesidade como, por esse desbalanço energético, né? Pelo excesso de fast food, excesso de alimentação, né? Eu falo sempre para as mães, você lembra quando você era criança? Como que era para tomar refrigerante na sua casa? Não era um dia no domingo, um refrigerante de dois litros para todo mundo? Por que que agora tem que ser uma latinha todo dia para todo mundo, né? Eu sempre brinco com elas. E quando você queria comprar doce? Como que você fazia? Não juntava as moedinhas para ir lá? Ah, não sou tão velha assim. Comigo era assim também. Juntava as moedinhas para ir lá na venda, né? Para comprar uma bala, um saquinho de bala para a gente dividir com todo mundo. E hoje em dia não. É um saco de bala que vai todo dia comendo. Então, esses cuidados e essa conversa, né? A gente... A obesidade é uma doença, né? Primeira coisa que eu sempre falo para os pacientes, a obesidade é uma doença. Não é assim, está gordinho, está fofinho, não é isso. Está obeso. Eu dou essa nomenclatura. Ah, doutor, é muito pesado falar isso, que está obeso. Mas se a gente não nomear, a gente não consegue tratar adequadamente. A gente não alerta esse pai que realmente estamos falando de uma doença crônica, que aí sim ela, essa doença, pode estar relacionada com alterações metabólicas que podem ser reversíveis, né? Que pode trazer consequências a curto prazo e a longo prazo para esse paciente, né? O mais comum que a gente vê é essa obesidade, né? Que é esse aumento do peso relacionado às epidemias, que são alterações do colesterol, né? Do colesterol ruim, em grande parte das vezes, com uma queda do colesterol bom, que seria um efeito protetor do nosso organismo. Fora isso, resistência à ação da insulina, que seria um pré-diabetes, né? Para falar mais para os pais conseguirem entender. Então, a insulina, que é um hormônio, que é uma chave que faz a energia entrar dentro da célula, ela fica hiperaumentada quando a gente consome muito açúcar, consome muito carboidrato, mas, ao mesmo tempo, ela não funciona legal. Então, ela não consegue demandar uma energia necessária para esse paciente crescer bem, para se desenvolver bem, né? Outra coisa muito importante, que é importante a gente falar, com o aumento do IMC, aumento desses casos de obesidade, predispõe à puberdade precoce, que as mães e os pais ficam, né? Todo mundo muito preocupado com a puberdade, mas aí chega lá, o paciente está obeso, eu já falo. Está obeso, então, pode ser que essa puberdade esteja avançando por isso, né? E o nosso organismo é muito interrelacionado, né? Então, tem que ter essa clareza de informação é importante para os pais, né? Fora isso, também, o abuso de telas e o uso de telas, além do sedentarismo, também é um fator que pode predispor aumento da puberdade precoce, tá? Então, a gente tem uma desregulação aí da melatonina, que é aquele hormônio que faz a gente entrar no sono. Então, essa melatonina, em níveis menores, com uma produção menor, fazem um desbalanço lá no hipotálamo e na hipófise. Então, fazem também despertar, comprovadamente, despertar a puberdade mais cedo. O paciente que está muito obeso também faz a apneia do sono. Então, o paciente que não dorme bem, não cresce bem e também não emagrece, tá? Estou fazendo um resumo para vocês de como que é uma consulta de obesidade. Tem um pedacinho dessa consulta, que é uma consulta muito complexa, não é uma consulta fácil. Às vezes, a família não tem atividade boa. Já tive conversas ruins, assim. Então, assim, hoje em dia, como tem aumentado muito essa demanda, tento sentir a primeira consulta, a família. A segunda consulta, com exames em mão, se essa família leva, né? Que a gente solicita. Consigo ali comprovar qual que está sendo essa repercussão, a repercussão da obesidade ali, né? No papel, porque a gente gosta de ver papel, né? Gosta de ver o exame, saber que o exame realmente está alterado. A curva é muito importante para mim. Eu sempre deixo uma curvinha. Eu nem dou para os pais mais. Eu deixo comigo. Eu acompanho para não ter chance de esquecer. E aí eu mostro ali, mostro para a criança e trago a criança para essa consulta. Às vezes tem o sucesso, às vezes não tem. Vamos caminhando, fazendo esse vínculo, né? E saber que é um casamento. Começou a acompanhar por obesidade, nós vamos ali em longo período, acompanhar por longo período. Vão haver frustrações, vão haver consultas que eles vão vir e não vão ter perdido peso, vão ter ganhado peso, mas a gente está ali para apoiar e dar esse recomeço, né? Então, é um tratamento que, por mais que seja uma patologia que é uma pandemia, que é divulgar, assim, muitas pessoas, muitas crianças têm, mas, querendo ou não, a gente tem que sentir a família, sentir o paciente e individualizar esse tratamento, né? Nem é para todo mundo que vai ser da mesma maneira esse tratamento. Não é para todo mundo que vai dar o remédio e vai funcionar de cara, né? Não é todo mundo que vai querer aderir a esse tratamento logo de cara. Então, por isso que é muito importante, eu fiquei per feliz com a fala da Paula, da Eliana, né? A gente tem, percebe que a gente tem a mesma linha de raciocínio em relação a isso, em trazer a família, e trazer eles para junto de nós. Às vezes, é uma relação que não é fácil, porque muitas vezes os pais querem culpar as crianças, né? Mas eu já fiz isso, ele que faz, doutora. Tá, mas quem que compra guloseima, né? Não entra sozinha em casa. Então, assim, alguém compra. Então, vamos ter que mudar isso. Vamos fazer combinados. Vamos mudar. Porque a primeira etapa, sempre no tratamento da obesidade, vai ser essa mudança do hábito. Enfim, falei um monte. Mas eu queria que só, para vocês saberem, que é uma introdução, realmente, sempre da consulta. Não consigo sempre falar tudo isso, mas para entender que nem sempre as causas endocrinológicas levam à obesidade, mas a obesidade pode levar a muitas alterações endocrinológicas, que tem repercussão na vida do paciente agora, depois e a longo prazo, né? E sempre essa ajuda multidisciplinar é muito importante, né? Porque sempre vai ser a base do tratamento. Psicóloga, nutricionista, o educador físico, né? Tentar empenhar a família nisso, né? E também trazer a família, que vai ser um dos principais, fora a criança, fora o paciente, a família também como participante, né? Desse tratamento. A doutora falou que acontece da demanda espontânea, sem ter passado por pediatra, de chegar. Eu queria saber, da doutora Larissa e da doutora Protti, como que é a abordagem lá na consulta na pediatria? Como é que é a adesão dos pais? Porque, assim, quando um pai leva já direto a endocrinologia, porque já está consciente que há um problema, né? A ser resolvido. Mas como é que é, assim, a reação dos pais quando você está lá numa consulta de avaliação e aí vocês têm que colocar, olha, essa criança, ela vai precisar ser encaminhada aí para o nutricionista, a gente vai ter que encaminhar para o endócrino. Como é que é essa aceitação dos pais? Qual que é a percepção de vocês? Lari, pode falar do seu atendimento, você vê qual é a atendimento. Então, a maioria dos casos das crianças que são mais obesas, mais gordinhas, os pais acabam aceitando, assim, um pouco melhor, né? Quando a gente fala, vai ser encaminhado para o endócrino, porque está gordinho, precisa acompanhar. Agora, aquela criança que não está, que está começando a mudar a curva, já tem uma aceitação um pouco pior dos pais. Eles já pensam assim, não, mas meu filho não está gordo, ele está só um pouquinho em cima do peso, está bonitinho. Não precisa, principalmente quanto menor a criança, porque quanto maior a criança, os pais já estão pensando mais na estética, mas quando a criança é bem pequenininha, isso já não é tão importante para eles, né? Então, eles assim, não, meu filho está gordinho, está saudável, está comendo bem, então, eles aceitam um pouco pior esse encaminhamento. Um outro público, assim, difícil de aceitar o encaminhamento, é o que a família já tem em sobrepeso. O pai é sobrepeso, a mãe é sobrepeso, e você vai abordar e fala, não, mas eu estou super saudável, eu estou bem, eu não tomo remédio para pressão, nem diabetes. Ah, mas quantos anos você tem? Ah, eu tenho 40. 42. Minha criança tem 8 anos e é obesa já, sobrepeso, obesa, e fala, não, mas se eu estou bem, eu vim aqui só para uma consulta de rotina, e é uma coisa difícil de você encaminhar, aceitar, né? É bem complicado essa parte. E falar também o que a Fernanda estava falando, a Paula e a Eliana, né? Sobre essa dificuldade da família mesmo, né? Como essa família tem dificuldade em aceitar, eu falo assim, a mudança do hábito, né? Alimentar, a mudança da cultura, ah, eu comi isso, eu posso, eu não comi, eu não posso. Então, assim, é difícil a gente mudar a cultura, é difícil a gente, como é que eu vou te falar, colocar hábitos, né, na vida da criança, e falar, né, também que a atividade física é muito importante. Só um pouquinho, peraí, que a minha cachorrinha não para aqui, peraí. Tudo bem. Complementando, né, em relação a isso, que a Eliana já falou bastante, que a Prócia estava falando, essa questão do hábito, né, Eliana pode até falar melhor, né, sobre isso, que talvez essa abordagem, né, que ela tenha que ter diariamente, eu também tenho, mas talvez ela mais, assim, né, porque ela que vai apresentar aquele cardápio, que às vezes o paciente não vai gostar, né, Eliana? Que é totalmente diferente do que ele está habituado, mas a gente fala justamente isso, é o hábito, né, a gente não está falando que é fácil, essa semana mesmo eu tive uma conversa bem difícil com uma família que não está tendo uma progressão, então, assim, parece que dá vontade de desistir, mas a gente não desiste do nosso filho, não tem como a gente desistir da saúde do nosso filho, né, não é algo que a gente pode deixar de lado. Então, por isso que eu falo que é sempre importante a gente ser bem realista, né, com os pais, ou com os responsáveis, que às vezes é avó, avô, tio, às vezes esse pai trabalha, essa mãe trabalha demais, não tem o tempo de fazer aquele lanche da escola perfeito que seria, mas, assim, é, trazer para junto de maneira assim, olha, eu sei que não é fácil, mas eu sei que também é um hábito, então o hábito, ele é mutável, ele é modificável, né, tudo bem que vocês só comem iFood toda noite, mas a gente pode modificar isso, achar alternativas para isso, e talvez você mesmo dá uma alternativa, eu acho que também a gente expor as nossas falhas de alguma maneira, todo mundo falha, né, eu passei um período bem difícil com a minha filha de aceitação de fruta, por exemplo, então eu vi, às vezes, quando os pais não estavam muito, né, aderentes, estavam colocando muita dificuldade, eu falava para eles, olha, na minha casa também é assim, na minha casa também é difícil, eu também trabalho o dia todo, e eu chego muito cansada em casa, então tem dia que eu prefiro pedir iFood, com certeza, mas isso não tem que ser o hábito, não tem que ser o todo dia de vocês, então vamos juntos, ah, é mesmo, doutor, é verdade, né, a senhora trabalha mesmo, né, bastante, todo dia, é, e minha filha também aconteceu isso, então assim, trazer essa proximidade, humanizar esse atendimento, né, parece que, abre um, é possível realmente no outro, sabe, em relação assim, nossa, é verdade, temos que mudar, temos que melhorar, né, saber que isso não é de uma hora para outra, saber que isso demanda tempo, demanda dedicação, mas, como eu falei no começo, a gente não desiste da saúde do nosso filho, não tem como a gente deixar para lá, por isso, a gente nomear e falar sobre isso, falar que é uma, que é a importância em relação à saúde, essa modificação de hábito, vai trazer repercussões boas para o paciente. Eu falo assim, que tudo é preventivo, né, por isso a importância do acompanhamento de pericultura, é, o acompanhamento da fase de introdução alimentar, porque a gente sabe que a criança tem, ela tem períodos de estirão, de crescimento, que ela vai comer normalmente, depois ela vai deixar de comer, é, então no período do estirão, ela volta a comer normalmente, depois ela dá uma estacionadinha, ela não tem aquela fome, aquele, né, então a mãe, os pais ficam ansiosos, porque quer que a criança come, acaba oferecendo doce, bolacha, né, para satisfazer o pai, não que a criança queira, e a partir daquilo começa essa introdução de forma errada, né, de forma inadequada, que é a qualidade, né, e também quantidade de ofertas de doces, biscoitos, bolachas, até em lanche da escola, eu falo assim, então essa fase da introdução alimentar, né, Eliana, me corri se eu estiver errada, hein, mas é essencial, por isso, a importância do acompanhamento com a pediatria na parte da pericultura, é ali que a gente vai dar toda a base para os pais e a orientação, né, junto também, se a gente já vê que o pai é sobrepeso, a gente já fala, faz um acompanhamento, né, junto com a nutricionista, junto com a psicóloga, o que que a gente vê? Vem uma parte junto da família, não só da criança, mas uma ansiedade, né, e essa ansiedade dos pais passam para as crianças, e fica aquele ciclo vicioso, né, então é um, é multifatorial, né, por isso que precisa de toda a equipe junto nesse atendimento. Perfeito. A introdução alimentar é super importante, doutora, com certeza a gente precisa estar junto com o pediatra, dando essa orientação, e mostrando o caminho, porque uma introdução alimentar muito bem feita, e bem orientada, é muito importante para a criança ao longo da vida, e vai ter altos e baixos, vai ter um momento que ela não vai comer, vai querer recusar. Hoje, além da obesidade, a gente tem pego no consultório muita criança com seletividade alimentar, que não come variedade de alimentos, e nessa hora a gente observa que, como a doutora Fernanda falou, o pai ou a mãe que cuida, mas às vezes é a avó, ele é cuidado por tia, e eu sempre falo, quando também observar qualquer sinal que começou a selecionar a alimentação, já traz para o tratamento, já busca ajuda, porque a gente pode solucionar, tentar achar uma solução, porque a criança busca chamar atenção. Ela nota que o ambiente mudou, que houve mudança, que o pai e a mãe às vezes mudam ali, são separados, quem cuida é a tia ou a avó, então ele busca isso também na alimentação, então a gente vê muito isso, então a gente tem que dar todo esse auxílio, e o plano alimentar realmente é a parte mais tenebrosa do tratamento quando eles chegam, vai mudar tudo, então a gente tem que ir devagar, quando eu entrego um plano alimentar balanceado, variado, eu sempre digo, começa devagarzinho, se ele chegar daqui um mês na consulta, e o nosso acompanhamento é bem mais de perto da nutrição também, se ele chegar daqui um mês, ele provou a cenoura que ele não comia, não gostou, mas ele provou a uva e ele gostou, eu falo que já são pequenos vitórios que a gente tem que comemorar, então é um tratamento que como a doutora Fernanda falou, é longo, demorado, mas a gente chega lá, a gente não pode realmente desistir dos nossos filhos, e a gente não desiste, com certeza. Eu queria saber com a Paula, olha eu já, Nathalie, estou fazendo a sua frente, não pode, Mas eu tenho recebido essa demanda, na verdade essa queixa muito Paula, não sei se você tem observado, mas provavelmente sim, dos pais inclusive, na verdade pedindo medicamento, doutora engordou porque ele está ansioso, ele está ansiedade, mal sabe que isso não é só um sintoma, é um transtorno mesmo que a gente tem diagnóstico a ser feito, mas eu queria saber com você em relação a esse diagnóstico, se tem sido realmente mais realizado, o quanto você acha que de impacto nesse período de pandemia teve, esse excesso de tela, isso também, eu sempre falo para as mães sobre isso, se você percebe também nessa consulta que isso pode ter piorado, e, não, acho que é isso, que eu queria saber, se você tem percebido realmente se esse diagnóstico tem sido mais feito, se eles estão ocupando mais esse transtorno de ansiedade pela obesidade, se você tem observado? É, a ansiedade ela virou razão para muita coisa, não só para a obesidade, para muita coisa, para a dificuldade na escola, para qualquer dificuldade é ansiedade, e, na verdade, assim, muitas pesquisas mostram que muitas crianças obesas não têm ansiedade, são questões de, hábitos alimentares mesmo, a gente vai ver se tem uma ansiedade quando a gente tentar colocar um plano alimentar e aí a criança sofrer muito com isso, rejeitar, saber que tem um desejo, tem um impulso, tem uma questão maior relacionada à comida mesmo, mas tem criança que não come bem porque não é oferecido, porque o hábito daquela família é tudo errado, né, vocês estavam falando, né, de comportamento, de alimentação, tem muita, muita gente, muitas famílias que o alimento, ele é fonte de prazer, então a família tem o hábito de sentar na mesa, fazer comida boa, né, gratificar os filhos com comida boa, né, trabalhar o dia todo, vamos pedir uma pizza, então vamos no McDonald's, né, o presente agora é uma Nutella, né, grandona, e as coisas estão cada vez mais calóricas, né, essa semana eu fui no shopping e estava vendo, a gente não come mais batata frita, agora é batata frita com cheddar e bacon, né, não é mais milkshake, é milkshake com ovo maltine, aí depois do ovo maltine vem o ovo maltine e a Nutella, né, então algo assim que tinha 500 calorias, o mesmo prato passou para 900 calorias, né, então é, e muitas vezes não é uma questão de transtorno de ansiedade, né, de algum transtorno mental, é que são questões de hábitos, né, eu acho que as crianças ficaram assim, um pouco mais ansiosas porque ficaram muito frustradas, né, muitas não se adaptaram à escola, à aula online, não aprenderam, né, ficaram para trás na sala de aula, foram mal, então assim, isso eu vi bastante, né, as crianças que não conseguiram se adaptar, né, não podiam mais ir ver família, não podiam mais ver amigos, né, e aí assim, a gente tem uma série de coisas que vai, vai desordenando, né, não só a alimentação, mas, como eu já, né, pensava, não trouxe nada novo, aquela família que já comia mal, né, só intensificou, se quem já tinha o hábito de tomar refrigerante, só passou a tomar mais, quem não tinha, não passou a tomar por conta da pandemia, né. E, Nacal, aproveitando aí o gancho, né, já foi falado muito dessa questão de excesso de telas, salva a gente aí, você tem alguma dica valiosa aí para a gente tentar reverter esse sedentarismo das crianças que você aceitou realmente aí na pandemia? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, de estar participando com vocês, e realmente a pandemia, ela, ela deu um acréscimo, né, na questão da obesidade, já vinha já os dados da, onde há, está dando sobre obesidade aumentando na, principalmente no infantil, né, e são exemplos que, observando, na minha história da área da educação física, a educação física, ela tinha um padrão muito militarista, e aí as pessoas foram crescendo e foram desenvolvendo hábitos de não querer fazer atividade física, porque era uma coisa voltada mais para o rendimento, mais para a força, e ficou-se muito a desejar na questão de falar sobre a importância de você fazer atividade física voltada para a saúde, né, porque você ia na escola, você aprendia a competição, né, e aí as pessoas que são em tendência de ganhar peso, elas já vão ficando, não se sentindo incluídas naquela atividade, e hoje eu pego bastante com meus colegas de educação física sobre quando eles estiverem no ambiente escolar, que eles comecem a trabalhar, né, a criança voltada para ter uma vida ativa, uma vida voltada para a saúde, né, então não seria uma educação física voltada para estética, para rendimento, que nem um adulto, né, hoje ele quer uma estética, ele quer um rendimento, ele quer saúde, a criança ele quer brincar, a criança quer brincar, a criança quer se divertir, a criança quer conhecer os movimentos que o corpo dela pode proporcionar, né, e a atividade que era empregada anteriormente, até para nós, né, da minha época na escola, era o atletismo, era para ganhar, era para vencer, era para concorrer, quem era o melhor da sala, né, e a linha que eu venho trazendo e buscando com meus colegas mais próximos, né, é essa questão de você trazer a diversidade das atividades, brincadeiras, lúdicas, né, porque a criança ela quer alegria, ela quer transpor alegria, então, atividades, a gente tem que buscar para os nossos filhos, né, atividades que elas se sintam inclusas e alegres, né, então, particularmente na criança obesa, atividades que podem estar sendo inclusas junto a elas, que não vai exigir, né, a questão da competição, é uma caminhada ao ar livre, no meio da natureza, buscar ambientes diversos, né, e trazer a família junto, é que nem a a Eliana coloca, né, que a família tem que estar junto, né, nessa parte de desenvolvimento, e aí tem essa questão que a família, ela não teve um ensinamento para a saúde, né, ela teve um ensinamento que a educação física, ela era voltada para o rendimento, e eu tento trazer essa questão da mudança, né, temos atividades que também podem ser inclusas, é a dança, né, a dança, dança em família, juntar, coloca música, tem vídeos online, né, que a gente tem, acompanha os passos, para fazer dentro de casa, é importante também, se tiver condições, né, a família, colocar a criança na natação, para ajudar no desenvolvimento, né, dela, no crescimento, é importante, e a inclusão de treinamento de força, talvez, um adolescente já é mais indicado, mas desde que esteja acompanhamento de um profissional, não pode colocar uma criança, um adolescente, numa academia, por conta própria, e eu aconselho muito, assim, os pais a estarem indo também na escola, né, e conversando com o profissional de educação física, como é que está sendo o rendimento do filho dele, né, ali na escola, junto aos demais amiguinhos, colegas, né, porque às vezes o profissional coloca uma atividade que ele não se sente adaptado, e ele acaba se sentindo excluído, né, ele até faz atividade, mas na oportunidade que ele tiver de não fazer, ele não vai fazer, né, e essa questão de o tempo de tela, é, pesquisei um pouquinho, o ideal é duas horas de tempo de tela, no máximo, né, para as crianças, e tem, foi bem difícil a gente tirar esse tempo de tela, né, durante a pandemia, né, mas, é isso que eu tenho para trazer para vocês. acho que o Nakal falou uma coisa importante, que as atividades mais apropriadas, que não são as atividades de competição, né, porque já são crianças, adolescentes, que têm dificuldade de interagir, de socializar, não têm o mesmo desempenho físico que outros, né, então isso desestimula, né, eu acho que isso acaba agregando para a baixa autoestima deles, acaba desistindo, né, e não favorece todo o tratamento, né, eu acho que isso é importante, essa atividade que é para a recriação, né, para melhorar a saúde mesmo, não para competir, né, eu acho que nesse momento, né, se a gente vai falar de tratamento de obesidade, eu acho que essa, esse foco tem que ser, isso tem que ser priorizado, né. Deixa eu perguntar para vocês, aí se sintam na liberdade de responderem. como é que a gente faz, se vocês até citaram essa questão do dia a dia, realmente dos pais, muitos trabalham, as crianças acabam ficando com o tio, com o vó, né, vó, né, tem um asterisco aí, né, tem aquele velho ditado que elas gostam de dizer, né, mãe cria, vó estraga, né, como é que a gente trabalha, assim, a gente está tentando manter o ritmo dentro de casa, de uma reeducação alimentar, mas essa criança fica muito tempo fora, longe do contexto, de casa mesmo, e aí vai para a casa da avó, vai para a escola, e aí ela se depara lá com liberdades, né, longe dos pais, então como que a gente consegue trabalhar isso? Vou começar uma reeducação alimentar em casa, mas como que eu consigo trabalhar a concepção da criança quando ela está fora, fora do ambiente onde eu posso regular? Eu vou falar, assim, de experiência minha, não exatamente com obesidade, mas com outras questões que as famílias, que a família extensa não ajudava, de chamar para conversar também, chamar a avó, chamar o tio, né, quem que essa criança fica mais, chamar para conversar, para, porque às vezes a mãe fala, eu já falei isso para minha mãe, mas ela não, ela não entende, né, então tá, então traz aqui que eu vou tentar ajudar, entender isso, né, da importância de todo mundo colaborar, porque às vezes os pais trabalham, as crianças ficam muito com os avós, ficam mais do que com os pais, né, então nesse caso eu acho que os avós não podem ser aqueles avós que mimam, né, não podem se dar o luxo de ser, já que vai ficar tanto, já que vai se responsabilizar pela saúde, pela educação, e, né, em muitos momentos do dia, né, eu acho que vale a pena em alguns momentos chamar para conversar também, né, incluir também junto nesse tratamento. Eu também, eu também faço isso, doutora, quando chega na consulta, a avó, às vezes a avó que cuida, a avó que fica mais tempo, mas os fins de semana fica com o pai, no outro fica com a mãe, então eu sempre peço, traga na consulta, por mais que fique um fim de semana, a cada 15 dias, traz para ouvir a importância do tratamento, então a gente também pede para todo mundo estar participando, tem pais que são separados, que o pai leva na consulta e fala, ah, doutora, dá dois cardápios, né, faz dois planos alimentares, porque eu vou entregar para a mãe, mas eu até faço, mas eu peço para ela vir na próxima consulta para também ouvir a orientação e entender do tratamento, né, é super importante isso. Eu também faço isso, né, particularmente, peço para que os pais vão, às vezes o pai, a mãe, às vezes a avó, se for ficar, mas eu acho que tanto para a obesidade como outras patologias que dependem dessas modificações de hábito, nós temos que resgatar cada vez mais isso, a autoridade dos pais também que foram perdidas ao longo do tempo, muitas vezes a gente observa que os pais querem compensar, inclusive na alimentação, mas de outras maneiras, mimando o filho, né, nossa, os pais estão bravos comigo, né, que eu só estou falando mal dos pais, mas eu estou falando lá da ponta da, quando o problema já está estabelecido, mas realmente é isso, né, então, pai e mãe têm responsabilidades maiores, se o paciente precisa ficar ali com a avó ou com o vô, eles também têm que participar disso, de maneira que os pais têm que impor, sim, eu sou pai, sou mãe, o cardápio vai ser esse, se precisa realmente dessa ajuda dos avós, né, e eles são poucos compreensivos, mas eu acho que não são, viu, eles querem mimar, mas eles sabem também da importância da saúde, são pessoas que criaram os filhos, né, não é assim que eles falam? Eu que criei você, eu que criei o pai, eu que criei a mãe, então eles sabem também que na época que eles criaram os filhos, não era daquela maneira, não era assim, né, a livre demanda, né, então chamar eles, explicar, eu acho que elucidando isso para a família como um todo é importante, né, mas eu acho que sobretudo não só a probesidade, mas como, como eu repito, né, para outras doenças, trazer isso, falar para a responsabilidade de vocês, vocês que são responsáveis, ele é menor de idade, ele não tem maturidade para saber realmente que isso, né, como a Paula já falou lá no início, esse paciente às vezes não tem essa maturidade necessária para saber a hora de parar, então assim, é você que vai ter que dar esse limite, a não ser que esse paciente realmente tenha algum transtorno, né, que não vai saber fazer isso, alguma doença genética que não tenha, né, tenha essa desregulação, mas chamar para a responsabilidade as pessoas que são realmente responsáveis pela vida da criança, né, então seja ele, se pai e mãe principalmente, mas se algum participa, madrasto, padrasto, avô, avó, que seja tia, que fique à escola também, tem um papel importante nisso, em São Paulo nós temos uma lei municipal, né, eu fiz a residência lá, então lá há uma lei municipal que evita, não existe comprar guloseima, na cantina da escola não tem, aqui em Mato Grosso do Sul não tem isso, tem escola que oferece, tem guloseima, né, então lá é uma lei municipal, não pode vender bala na frente da escola, na porta da escola, não pode vender dentro da escola, né, então assim, já são fatores que também a gente tem que ajudar e responsabilizar, a escola tá ali o tempo todo, tem paciente que fica integral lá na escola, eles que vão oferecer o lanche, eles que vão estar observando se a criança tá comendo ou não tá comendo, são os professores que vão observar se o paciente não tá conseguindo participar da atividade física ou tá se excluindo da atividade porque não tá conseguindo fazer, né, então assim, a gente também tem que responsabilizar isso. E outras políticas governamentais também, né, como isso, por exemplo, essa lei municipal que evita a venda de guloseima, né, Mato Grosso, o som dos estados que tem mais obesos, se não me engano, é o terceiro ou segundo lugar em pessoas obesas, no geral. Imagina, um estado que é, um estado que não é tão grande assim, né, em relação ao número populacional, um estado que não tenha tantas mazelas na cidade de grande, a gente consegue em 5, 15 minutos atravessar um ponto da cidade pra gente conseguir fazer uma atividade física e mesmo assim temos pacientes obesos às vezes por essa parte cultural mesmo, né, de se reunir em volta da mesa, de comer demais, mas como a gente já falou, também são hábitos que são multáveis. Então, acho que responsabilizar quem realmente é responsável é mais trazer, né, pra junto, né, de maneira que a gente tenha um melhor empenho nesse trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho a curto prazo, não é medicação que vai todo mundo lá na farmácia e compra sem receita e pode fazer e pronto, acabou, e acho que isso vai resolver e resolve a curto prazo, mas a longo prazo não vai resolver, né, então assim, a gente tá lidando com vidas, que vidas que vão ter muita repercussão, assim, né, clínica, laboratorialmente, a curto e a longo prazo, então assim, acho que deixar muito, como eu te falei lá no começo, dar nome aos bois, o que precisa ser feito realmente, o que precisa ser, né, o paciente é sim obeso, ele está sim com sobrepeso, então nós temos que trabalhar pra melhorar isso, então ver maneiras que a gente possa melhorar, assim, né, da vida como um todo do paciente, eu acho que é isso. Gente, eu nem acredito, mas já deu uma hora, o papo estava tão gostoso, então pelo horário, não consegui responder a pergunta da Sandra, mas Sandra, anotei aqui, a gente vai te mandar a resposta por e-mail, tá, até vou colar o e-mail aqui agora, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, pode enviar essa pergunta aí pro e-mail programasdeprevenção arroba kcmes.com.br Eu saí aqui preenchida, muito obrigada, mas eu queria que vocês aí fechassem a fala de vocês, cada um, aí, se for pra gente levar alguma coisa aqui, de tudo, um resuminho, e aí por último, eu quero deixar a Li falar, porque aí você já aproveita, dá os contatos lá, pra quem quiser, quem ficou interessado em colocar seu filho no programa Crescendo Bem, tá, aí deixa esse recado pro pessoal. Vamos lá, doutora Protti, com você. Agradecer a todo mundo que participou, e um resumão, aleitamento materno exclusivo, até o sexto mês, é uma tentativa, se não, a gente pode também fazer a fórmula, né, que não tem tudo, porque o leite materno, ele não consegue ser imitável, né, não tem como, ele tem tudo que o paciente precisa mesmo, mas se não, fazer acompanhamento com pediatra, regularmente, introdução alimentar, a Cacemes oferece nutricionista, psicólogo, dá todo o apoio aos seus pacientes, então, a Eliana vai passar os contatos, que todos sintam a vontade, para fazer a busca, né, e também se informar e acompanhar, mas o resumão é que a gente tem que se cuidar, alimentação, atividade física, ainda mais diante da situação que a gente está vivendo agora, né, da pandemia ainda, que ainda não acabou, mas está tudo tentando, né, iniciando, voltando aí devagarzinho, mas está começando a tudo se encaixar, e aí deixo para a Eliana, não, a Lari falar, a Fer, Paula e depois a Eliana fecha. Obrigada a todo mundo, tá? Boa noite. Queria agradecer, então, o convite mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo e só deixar uma apanhada geral sobre a importância da construção de puericultura, a importância das crianças se alimentarem bem, de praticarem algum tipo de atividade física, né, os pais serem um exemplo quanto a alimentação, quanto a diversidade alimentar, né, a diversidade dos alimentos que são produzidos, sobre a responsabilidade de vetar, né, a quantidade de guloseimas, de doce, e só, e boa noite. Vou falar, então. Pode? Dá vontade, Lacau. Tá. Eu queria gratidão, né, por estar participando com vocês e dizer, né, deixar uma mensagem que as crianças são os nossos tesouros, né, elas são o futuro e cabe a nós, profissionais de educação, da saúde, né, da educação física e profissionais da área da saúde, essa multidisciplinaridade, trabalhar, né, e ser a liderança para levar, para lutar contra, né, a obesidade infantil. Então, é isso. E, agradecer mesmo. Muito obrigado. Agradeço o convite também, aprendi muito aqui também, coisas que eu também não sabia. E, assim, deixa a orientação para quem está ouvindo, né, para quem se identificou com o problema, para os pais, para os familiares. A gente sabe que é um problema complexo, né, todos os profissionais de saúde, né, educadores que, que vão tratar disso, que vão cuidar disso, a gente sabe que não é fácil, né. A doutora Fernanda falou, os pais vão ficar com raiva de mim, mas é que a gente não consegue falar de tratamento de criança, de qualquer ordem, de dentista, de nutrição, de psicologia, sem falar com os pais, né. E eu acho que essa é a, é a parte mais difícil, talvez, né, de criar um filho, que é mudar a si mesmo, para poder ter um resultado com o filho. Você não vai conseguir ter um filho disciplinado se você não é disciplinado, né, você não vai conseguir ter um filho que come frutas e verduras se na sua casa não tem isso, se você não tem esse hábito, né. Então, eu acho que os profissionais conseguem acolher isso, né, e aí eu acho que cabe à família achar um profissional que se identifica, que confia, que se sentiu acolhido, né, que acha que pode ajudar vários profissionais, né, porque a obesidade é uma questão complexa, né, então, médicos, nutricionistas, psicólogos, conversar com a escola também, que eu acho que é importante, agora na pandemia eu vi muita escola que tirou as aulas de educação física, prática, né, ficaram só na teoria também, né, acho que isso também não colabora. Mas, enfim, eu acho que a gente tem possibilidades, a gente tem ferramentas, a gente tem recursos, né, então, acho que as famílias podem se sentir também à vontade de procurar, né, toda essa rede de apoio, boa noite para todo mundo, agradeço novamente o convite, espero ter ajudado, tá? Eu também acho que sou a última, né, antes, Eliana, quero agradecer o convite mais uma vez, é um tema óbvio, né, que está em voga, para mim, é um tema diário, né, de todo dia do consultório, mas é um tema que eu amo estudar, amo participar, né, falei que eu sou brava, só um pouquinho mesmo. Mas, como eu falei para vocês, né, esse tratamento tem que ser individualizado, na verdade, primeiro, né, fiquei repetitiva, mas sempre dar nome aos bois, ter um diagnóstico, né, fazer o diagnóstico corretamente, e incentivar esses pais, né, os familiares a auxiliar esse paciente, né, da melhor maneira, e eu fico à disposição, também, para outras participações, estou à disposição mesmo, e também no consultório para atender os pacientes, né, a demanda, sempre tem bastante paciente da Eliana, que acompanho, e agradeço muito, tá, oportunidade, boa noite para todo mundo. Eu quero agradecer a todos também, eu que estive idealizando essa live, e chamei cada profissional, para mim foi super importante a participação de cada um, vocês são muito importantes de estarem aqui hoje, e no tratamento, também é o meu dia a dia, e muito importante, os pais que estão aqui, né, os profissionais também, mas quando a gente busca o tratamento, a gente vai no pediatra, a criança vai, na endocrinopediatra, no psicólogo, no nutricionista, buscar os que atendem criança mesmo, e isso é super importante, porque tem um olhar diferente, a gente acolhe diferente, então, muita criança que passa por um nutricionista que não atende muito criança no dia a dia, vai ser diferente a abordagem, aqui em Campo Grande, a gente ainda não tem muitas, mas temos, já está surgindo, então, isso está crescendo, eu já fui em congressos anos atrás, tão pequenininhos, que hoje eu estou vendo que só aumenta, então, busque um profissional que atenda criança, psicólogo também, a doutora Paula tem essa experiência também de atender criança e adolescente, então, busque isso, e uma mensagem que eu quero deixar em relação à alimentação, para todo mundo, além de tudo que já foi falado, é que a gente tem uma frase que a gente leve para a vida, que a gente desembale menos e descasque mais, então, que a gente tire alimentos industrializados da nossa alimentação no dia a dia, que seja raro, mas que a gente descasque mais, come comidas frescas no nosso dia a dia muito mais, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, para quem é da Cacemes, a gente tem o programa Crescendo Bem, aqui pode ter público, pessoas que não são, mas na Cacemes a gente tem o programa de prevenção, eu vou deixar o telefone para vocês entrarem em contato, quem se interessar, né, por entrar no programa, temos o atendimento da nutricionista, toda semana, né, e o acompanhamento é mensal, eu falo que a gente tem esse acompanhamento de perto, né, com o paciente, e entrem em contato, busquem a gente, qualquer coisa manda e-mail, e agradeço realmente, gostei demais de estar aqui com vocês hoje, vamos fazer mais, com certeza, a gente vai repetir, porque é um tema que tem papo para muito tempo, né, então eu agradeço vocês, muito obrigado. gratidão, gente, muito obrigada, obrigada a todos que ficaram até aqui com a gente, e vou repetir aqui os telefones, para quem se interessou em entrar no programa, o telefone é 3309-5351, ou celular 99974-0599, e repetir no e-mail, programasdeprevenção, arroba, kcmes.com.br, sem ser cedilha ou atil, tá? É isso, pessoal, boa noite, e até o próximo encontro. Tchau! Tchau!